Você tá vendo isso aqui? Eu tô, é um filhote de humano. Não, você tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo? Sim, um filhote de humano. Um casulo humano. Ah, filhote de humano. Um casulo humano é mais casulo, doido. É porque parece um casulinho, ó, de boboleta. É, mas por que ele tá abandonado aqui no meio do nada? Aqui não tem ninguém. Ô, bebezinho lagarta, você consegue falar? Fala alguma coisa. Não consegue. Ah, é verdade. Mas o que ele faz agora? A gente não pode deixar ele aqui. Bom, a gente já foi humano também, né? A gente pode... É, mas já faz tanto tempo. Faz, mas se ele não ficar... Ele ficar sozinho aqui, ele vai morrer de frio. A gente tem que ficar com ele. Hum, mas... Tá bom, tá bom. A gente pode ficar com ele. Mas com uma condição, hein? Qual? Não tem condição, porque a gente é fantasma, então... Não tem condição. Vamos ficar com ele, né? Pega ele. Vai, cadê ele? Puxa. Ela tá aqui, ó. Pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. Eu tenho que fazer tudo aqui. Calma aí, cuidado, garoto. Ah, calma aí. Segura, eu seguro um pouco, aí. Para de bater na criança. Não, não bate na criança, não. Aqui, ó. Mas... Mas por que eu não consigo pegar o bebê? Mas é difícil ser fantasma, viu? Gente, nossa. Mas é difícil ser fantasma. Pronto, peguei ele aqui. Agora tem que tomar muito cuidado, entendeu? Muito cuidado. É isso, pronto. Consegui pegar ele aqui. É difícil, viu? Pegar com fantasma, fantasma. Passa direto as coisas, né? Pronto, a gente vai levar ele mesmo? É nossa casa, né? Beleza, eu tô bem escondidinho aqui. Porque eu tenho que ser igual meu papai e minha mamãe. Eles me ensinaram a fazer estudo. Só que ainda tô aprendendo, né? É muito difícil esse teco. Tá, beleza. Eu preciso me esconder. E quando ver a pessoa... Bum! Mas eu fiquei preso na teia. Porque como eles conseguem ficar sem ficar preso nessa teia? Agora vai. Mas eu fiquei preso de novo. Que treco, hein? Tá, fecha a porta. Agora vai. Vai, deixa eu fechar antes que o papai e a mamãe ficam uma fera comigo. Vai, deixa eu... A porta abriu sozinha. A porta abriu sozinha. Fecha isso. A porta abriu, abriu, abriu. A porta abriu sozinha. Tá, eu que tô com medo. Eu tinha que assustar aqui a lâmpada. O que que tá acontecendo com a lâmpada? A lâmpada tá acendendo. Não! Pera, 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 pera. Eu que tinha que assustar. Não eu ser assustado. Se esconde. Se esconde. Não tem ninguém em casa. Tá, vamos lá, Christian. Você consegue. Não, não faz isso. Vocês sempre fazem isso. Toda vez que vocês saem pra cidade, vocês fazem isso. Que raiva. É que vocês sabem que fantasma se alimenta de susto, né? Eu sei. Aí você fica se assustando, né? Mas vocês chegaram? Trouxe comida? Trouxe comida? Tô com uma fome? Filhão, eu trouxe uma coisa. Ela trouxe o dela. E você trouxe o que, papai? Eu vou botar até na mesa. Vou botar até na mesa. Que você trouxe? Porque isso aqui, meu filho. Isso aqui. Mas calma, calma. Calma com o papai. Calma. Quieta o coração, papai. Não tem mais coração. Tá bom, tá bom. Tô quieto. Eu tenho uma coisa pra te mostrar. Eu era viciado nisso aqui, ó. Isso aqui? Não, 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 não. Mas caramba. Mas já trouxe mais um. Mas, papai e mamãe, vocês falaram que eu sou fantasma também. Por que eu tenho que ficar alimentando? Vocês nos comem também? É porque fantasma. Você é um fantasma. É porque você é tipo o Gasparzinho, entendeu? É, você é evoluído. A lenda do Gasparzinho. Ah, gostoso. Ah, mas semana passada eu me limitei de susto. Eu consegui também. Ah, você conseguiu? Você ficou becha aí? Ah, fiquei cheinho. Eu posso... Você ficou de pansebes. Aham, inclusive vocês falaram pra mim que hoje vocês ensinaram a hora completa de como assustar um humano de verdade. É verdade. O Saulo falou que ia te ensinar tudo. Ah, eu falei? Sim, eu tenho que ir na cidade agora. Mamãe, você prometeu também. Tá, tá, tá. Eu prometi. Mas, mamãe, eu tenho uma pergunta. Eu não atravesso parei igual a vocês. Eu não vou... Eu vou desbloquear isso? Eu consigo? É... Claro. É, vai. É. Um dia você vai. Assim, um dia ele vai, né? Isso é uma coisa que eu tinha que fazer. No dia 32 de fevereiro você vai conseguir. 32 de fevereiro? Tá bom. Esse dia deve ser muito importante. Eu vou anotar. Não, e quando chegar você vai conseguir, né? Exatamente. Aham, tá bom. Tá bom. E agora eu quero aprender susto. Eu já estou sentindo meus poderes desaparecendo. Eu consigo bater no papai que é intensivo. Olha isso. Ah, foi só por um conto perigo. Ah, foi só por um conto perigo. Entendeu? Isso aí foi uma ilusão de fantasma para poder ensinar as pessoas que elas podem tocar os fantasmas. Exatamente. Mas, na verdade, elas não podem. Isso foi só uma ilusão. E um dia você vai poder fazer isso. Exatamente. Ela atravessou a parede. Legal. Exatamente. E, ó... Você também pode sumir. Sumir? Depois aparecer. Depois subir de novo. Sumir. Aparecer? E depois sair voando. Voando, eu quero aprender voando. Deve ser muito legal. Eu tenho raiva de novo. Eu estou com medo desse treco. Tá bom. Relaxa, filhão. Tá bom. Aula de susto. 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 Você primeiro. Eu? É. A primeira coisa você quis... Peraí. Reunião. Que reunião. Pelo amor de Deus. Mas toda hora é reunião. Eu preciso pra ele. Ele não vai... Ensina ele a dar susto, ué. Ah, tá. É que, filho... Oh, é... Dá susto. É... Ah, sim. Por enquanto eu não... Enquanto eu não fico invisível, eu fico escondido, né? Papai, tive uma ideia. Você pode ser a cobaia. É, tá bom. Tá bom. Pode ser assim. Então eu vou fingir que eu estou tendo na casa. Eu vou ver se você vai mandar. Tá bom. Eu preciso me esconder, né? Ok. Você pode mudar os móveis de lugar também. Ah, boa ideia. Boa ideia. Beleza. Papai vai entrar como se fosse humano, né? Ok. Nossa, que bela casa. Bonita. Hum... Tá, eu vou... Vou fazer... Uh... Já tá ajudando, né? Tá bom. Aqui, isso aqui, coloca o barulho. Ui, esconde. Estou fazendo os barulhos? Hihihi. Acho que tá funcionando. Onde colocou esse sofá aqui? Isso aqui não tava aqui, não. Tá funcionando. Eu sou bonitinho. Agora atrás dele e... BOOOOOO! BOOOOOO! Funcionou, papai. Caramba. Se eu tivesse coração, eu tinha saído pela boca. Ah, eu sou bom nessas coisas, né? Rapaz, mas... Rapaz, você é uma promessa. Eu sou um ótimo fantasma, né? Uma promessa dos fantasmas. Meu orgulho, meu filho. Sabe por que eu vou ser um ótimo fantasma? Eu fui criado pela mamãe e pelo papai. Né? Então fala de novo, papai. Papai. Ah, como eu gosto de falar isso. Porque ele é muito fofinho. Ah, ele é fofinho, né? Tá bom, tá bom. Ele é fof. O que a gente vai fazer hoje? Mas você não pode ser fof. Você tem que ser amedrontador. Tem que fazer medo das pessoas, entendeu? Então, o que você acha dessa pessoa? Você acha de... Ó, eu vou te ensinar o papo do fantasma. Hum. Tá preparado? Dica. Quando você vê uma pessoa e você sentir o tico de fantasma, que você tem que ir lá assombrar essa pessoa pra você se sentir melhor, né? Porque fantasma se sente melhor fazendo isso. Você tem que ir lá e fazer um buuuu no ouvido dela. E às vezes... Você chega no ouvido dela, você chega... Isso, você passa dentro delas assim, ó. Ai, que frio. E você sente frio. Tá bom. Aqui. E agora? O que a gente vai fazer? Eu quero... É sério? Eu vou assustar o humano pela primeira vez? Sei, você... Eu acho que você pode tentar. Mãe, eu quero uma carona. Mamãe, eu quero carona. Colo. Quero colo. Obrigado. Mas por que eu sou da mamãe? Tá bom, eu quero carona do papai. Ai! Ai, ai, mamãe. Pode ver, filhão. Sobe no papai. Vambora. Vambora! Bora, papai. Encontrei uma casa iluminada. Você está avistando esta belezura aqui, meu? Estou avistando, papai. Vamos lá. Esta belezura. É aqui que a gente vai sentar. É aqui que você encontrará a presa. A presa. A presa. Não, não. Olha aqui. Olha aqui. Grito de fantasma. Uh! Assim. Assim. Não, não. De novo. Mais alto. Mais alto. Assim. É. Esse é grito de fantasma. Família fantasma. Mas não é de um leão. Como é que é? Não é de leão. É fantasma, por favor. É bom. Olha o seguinte, filhão. Você vai ficar aqui, entendeu? Enquanto a gente vai assombrar. Tá bom. Mas eu vou ficar espionando daqui, então. Tá genial. Isso aí. Isso aí. Toma cuidado, hein? Toma cuidado pra não ser visto. Ok. É. Deixa ele te ver, não. Mamãe, ele tá na cozinha. Cozinha, muito obrigada, filha. Era ele, não? Ela tá acendendo a luz. Que isso? Mas eu não ameaço que eu tô acendendo. Me empinando a nuca. Querida, some. Ele não vai me ver. Ah, é cada coisa. E se ele tiver? Ih, o papo vai ficar aparecendo. Ai, meu Deus. Eu quero ver. Me empinando a nuca. Eu quero entrar na casa pra vir também. O café. Eu vou. Eu vou. Quem tá aí? Quem tá? Vai, tem uma pata difícil. Deixa eu bater na porta dele. Eita. Ah, dessa é o estado, quer ver? Ah, quem tá aí? Ah, não é nada, não. Vai. Vai. Eles estão achando isso. Para de fé. Quem tá? Abre essa pata aí! Isso é muito ruim. Filho, você tem que tocar a campanha dele assim, ó. Caramba, tomate. Quem é? Isso aqui tá ruim. É o carqueiro. É, você também pode, filho. Você pode confundir a mente dele, entendeu? Aham. Quer ver, ó. É o seguinte, ó. Os quebrados. Quem tem? É o gato. Que gato? Miau, miau, miau. Miau, miau? Miau. Eu também. Boa, boa. Vai, que dá pra tocar a campanha, hein? Outro gato. Que gato? Miau, miau, miau. Ai, vai namorando. Entendeu, filho? É pra confundir a mente dele. Tá bom, entendi. Então, agora eu vou me assustar. Vai, vai, vai. Desceu. Você vai lá. Você tá prendendo com a gente. Pode ir, pode ir. Tô te olhando, hein? Minha vez. Cadê ele? O que ele tá fazendo? Ah, meu cabelo é muito bom. Ai, vou quebrar isso daqui. Quebra. Eu parei tomar meu café aí, pai. Essa casa é meio doida. Tá, se esconde aqui. Tá, caramba, seu querido. Isso, mamãe. Valeu pela ajuda. Aqui tá pagando a luz. Ele quase me viu, mamãe. Liga essa luz. Tá, agora é hora do susto. Hora do susto. Quebrei. Boa! Não deu certo, mamãe e papai. O que que eu faço? Ah, oi. O que que eu... Você vai ter medo dele, sei. É melhor você ter medo dele. É melhor ter muito medo dele. Consegui. Conseguiu. Ele é muito medo dele. É muito medo. Moço, peraí. Onde ele tá indo? Moço. Que estranho. Mas por que ele me viu? Que estranho. Papai. Diga, meu pai. Por que ele me viu? Ele não ficou com medo. É porque você ainda não aprendeu a técnica. Não, mas eu devia pelo menos parecer com vocês. Eu não sou igual vocês. Tem alguma coisa diferente. Relaxa, filho. Eu sou indiferente. Relaxa que eu vou te mandar pro curso da escandinava. Não, não, não. Eu não sou igual vocês. Igual fantasma. Olha. Quer ver? Vocês conseguem me tocar. Eu sou igual aquele moço. Aquele moço é diferente. Ele é humano. Eu sou humano também. Eu não sou um fantasma. É, mas... Fantasma também sou humano. Já falou comigo. Oxi. Não. Quem é aqui? Robocop? Não sei. Agora partiu com essa fantasma. Você não vai conseguir fazer isso. Você sai pra lá, rapaz. Que que é isso? Que assustador. Sai! Sai! Ai, ai, ai. Ele tá me aceitando. Pera, agora acerta. Ajeita ele. Bum! Que que é isso? Qual é? Tenho medo dele. Funcionou. Tenho medo dele. Vou pegar outra coisa. Vou pegar outra coisa. Vou pegar outra coisa. Calma aí, filhão. Olha, é o seguinte. Eu posso ajudar você. Não, papai. Eu quero aprender a ser um fantasma de verdade. Vocês estão me ajudando sempre. Você quer mesmo se tornar um fantasma? Não tem como eu ser um fantasma. Eu não sou um fantasma. Eu sou humano. Eu posso revelar o segredo. Mas isso pode ser doloroso pra você. Não vai ser. É melhor que vocês estarem falando coisa errada. Fantasma! Tá bom, então. Meu filho... Calma aí, ô Robocop. Eu tô tentando mostrar... Eu tô tentando mostrar pro meu filho o segredo. Calma aí, tá vendo? Ah, que cara eu tô... Calma aí, eu tô pra igreja. Calma aí, eu tô pra igreja. Solta aqui. Ai, ai. Ô, filho. Eu vou te ensinar. O segredo pra se tornar um fantasma é que você deve morrer. Morrer? Deve morrer. Somente assim você poderá se tornar um fantasma. A gente não queria que você se tornasse pra você não ter que morrer. Só que no momento você ainda é uma criança. Então, eu não sou o filho que vocês dois? Você era um filho. Você pode não ser biologicamente o nosso filho, mas no meu coração você é meu filho. No coração que eu não tenho, mas eu mesmo assim... Ai, ai. Calma aí, querida. É pra segurar a mão. Mas mesmo assim, você é meu filho. Entendeu? Entendi. Tá bom. Então, é... Eu só quero... Então é o seguinte. A gente vai cuidar de você até você morrer de velhice. E aí você vai virar um fantasma como a gente. Entendeu? Que bem legal. Tá, mas antes eu posso pegar uma coisa na caixa deles? O quê? Ele trancou. Mamãe, quebra, quebra. Não tem problema não. Quebra aqui, ó. Pode vir. Eu quero pegar uma coisa interessante. Eu achei gostoso. Oxe. Abacaxi? Cadê o teco aqui? Ah, esse daqui, ó. Esse daqui, olha. Parece ser gostoso. Split 1, eu gostava muito disso antigamente. Gostava disso? Tá bom. Vamos embora, papai. Agora a mamãe vai me dar calona, tá? Beleza. Ai. Tá bloqueado, né? Tem um lugar que pode passar. Aqui, ó. Do lado aqui. Tá bom. Calona. Vambora. Vambora.